Olá, eu sou a Carla Genevides e este é o programa Argumento. O Congresso Nacional aprovou um projeto de resolução que define novas regras para as emendas de relator no orçamento, de autoria das mesas da Câmara e do Senado, a proposta dá mais transparência para essas emendas e também fixa um teto, um limite. É sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que foi o relator desse projeto de resolução. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Argumento. Eu que agradeço, Carla, estou às suas ordens. É um prazer participar do seu programa, tão prestigiado que é o programa Argumento. Senador, eu queria que o senhor explicasse para a gente, que o senhor falou em duas travas nessa proposta de resolução. Como é que ficou exatamente esse texto, o seu substitutivo que foi aprovado pelo Congresso Nacional? Ah, não. É porque atualmente não existe nenhum dispositivo que barre, que limite a quantidade de emenda que o relator geral possa fazer. Então, no meu pronunciamento ontem, eu disse várias vezes, o relator deste ano do orçamento de 2021, ele fez 30 bilhões de emendas de relator. Fez por quê? Porque ele quis. Ele poderia ter feito 100 bilhões. E, evidentemente, que se 30 bilhões já foge a razoabilidade, 100 bilhões é o absurdo. Mas eu chamei a atenção disso para mostrar que não há nenhum limite. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei a resolução da mesa da Câmara e do Senado, a proposta que eles fizeram, e fiz um substitutivo. Que, nesse substitutivo, eu procurei aperfeiçoar. Primeiro, limitando o valor dessas emendas. Foi um limite alto. Mas o limite seria a metade, aproximadamente, a metade do que foi feito esse ano. Então, esse limite ficaria em torno, aproximadamente, por R$ 16 bilhões, que é a soma das emendas individuais, mas as emendas de bancada impositiva. Mas, mais do que isso, eu coloquei na resolução que o parecer preliminado, na comissão de orçamento, obrigatoriamente, que não existe hoje, terá que estabelecer o limite do valor, do volume de recursos que o relator geral vai poder fazer. Então, a discussão própria, para se estabelecer, o lugar próprio, para se estabelecer o limite de recursos que o relator geral vai poder fazer, é no parecer preliminado, na comissão mista de orçamento. Então, como você falou muito bem, que você soube captar a essência da minha resolução, são duas travas. Uma é que, sob nenhuma hipótese, o relator geral poderá fazer um valor de emenda que ultrapasse a soma das emendas individuais com as emendas de bancada impositiva. Segundo, na CMO, na comissão mista de orçamento, obrigatoriamente, todos os anos, no parecer preliminar, terá que dizer qual é, qual vai ser o valor daquele ano. Então, são duas travas para que a gente tenha um valor mais moderado, mais parcimonioso, como sempre deve ser a aplicação de recursos públicos. E, diminuindo as emendas de relator, a minha opinião é que nós deveríamos fortalecer as emendas de bancada e as emendas de comissão, que eu entendo que são de melhor qualidade do que as emendas de relator geral. Senador, só para a gente voltar um pouquinho, para contextualizar o nosso telespectador, o STF suspendeu a execução dessas emendas do relator, o Congresso Nacional cumpriu essa decisão, apresentou esse projeto de resolução e ele foi aprovado na forma do seu substitutivo. Como ficam essas emendas que foram suspensas, que não estão podendo ser executadas pela decisão do STF? Bom, nós temos que fazer aqui uma delimitação do que passou e do que vai daqui para frente. Como eu relatei uma resolução, o que é uma resolução? É uma normatização. É o estabelecimento de normas. Olha, eu só posso fazer uma norma para o futuro, daqui para frente. Eu não posso fazer uma norma com efeito pretérito. Não tem como. Como é que as pessoas vão se comportar de acordo com a norma que não existe? É evidente que isso foge à lógica. Então, o que é que mais estão criticando? É que não foi dado transparência, como o Supremo Tribunal Federal exigiu, às emendas que já foram empenhadas, que já estão sendo executadas. em 2021 e em 2020. Ora, mas isso não cabe à minha resolução. A minha resolução, como eu disse há pouco, ela trata de estabelecer normas para você cumprir daqui para frente. O que é que cabe à mesa do Senado e da Câmara? É responder ao Supremo, dizendo quem foi que fez essas indicações. Quais foram os parlamentares, quais foram as solicitações, quais foram os prefeitos, quais foram os governadores. O que foi que a mesa da Câmara e do Senado respondeu? E eu faço a observação aqui, que eu não pertenço à mesa do Senado. Então, não teve a minha participação. Eles disseram que daqui para frente tudo bem, mas que o patrais, eles não têm condições de dar essas informações, porque não era exigido. como não era exigido, eles, então, não tinham obrigação de guardar essas solicitações. E, portanto, o que passou, passou. Daqui para frente vai ser diferente. Se o Supremo vai aceitar essa justificativa, ou se não vai, não pertence a mim, não sou eu que estou à frente disso. Eu apenas fui o relator desse projeto de resolução e aperfeiçoei aquilo que a mesa da Câmara e do Senado estavam propondo. Senador, atualmente, as emendas de relator, elas constam nesses registros oficiais, nos sistemas oficiais, como apenas emendas de relator. Pelo projeto de resolução, pelo seu substitutivo, agora não. Isso vai mudar. Como é que fica a partir de agora? Hoje, Carlos, é o seguinte, chega um recurso em um determinado município. Vamos dizer lá, por hipótese do Piauí, que eu sou o Dado Piauí. Então, esse recurso pode ser da própria programação do Ministério. Então, o Ministério, que tem a sua programação própria, mandou um recurso para o município do Piauí. Esse recurso pode chegar lá através de uma emenda individual do parlamentar. Quando é uma emenda individual, vai dizendo, foi o parlamentar A, ou foi o parlamentar B, foi João, foi Maria, que mandou essa emenda para aquele município. Pode ser também um recurso advindo de uma emenda de bancada. Então, aí é a bancada do Estado que coloca aquele recurso. Pode ser de uma comissão, comissão de educação, que o presidente aqui do Senado mandou um recurso para o município do Piauí. e pode ser essa modalidade que foi criada emenda de relator, emenda do relator geral. Então, você agora me ajude a raciocinar aqui para que a população possa entender. O nosso relator deste ano, de 2021, é o senador Márcio Dittar do Acre. Aí chega um recurso no município do Piauí dizendo emenda do relator geral. Ora, isso é uma contradição, quer dizer, uma coisa que não está dentro da lógica. Como é que um relator do Acre vai saber das necessidades, das carências de um município e do Estado do Piauí? Evidentemente que esse recurso chegou lá nesse município do Piauí por solicitação de algum deputado ou de algum senador do Piauí. O que é que está faltando? Esta informação. Por isso é que o Supremo disse, não tem transparência, que o relator não pode dar conta de todos os problemas do país. Ele está atendendo a uma solicitação de quem? Ou de um deputado ou de um senador. Então, a partir de agora, com a resolução que nós aprovamos, quando chegar um recurso no município lá do Piauí, do relator geral vai dizer por solicitação do senador Marcelo Castro, do senador Ciro Nogueira, do senador senador Eumano Ferry, do deputado e tal. Pronto. Está resolvido. Então, daqui para frente, todas as solicitações serão publicadas individualmente na CMO e todo mundo vai poder ter acesso e acompanhar a execução desses recursos. Então, transparência total, completa e absoluta, como sempre deveria ter sido e que o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão em muito boa hora. Senador, e como é que fica a questão da equidade, que também era uma exigência feita pelo Supremo? Bom, isso daí nós não tratamos no projeto de resolução, mas é uma coisa que precisa que nós aprofundemos nessa discussão, porque ficar essas emendas elas são, em essência, discricionárias. Então, você imagina, só em ser discricionárias fica, não é fácil de fazer essa equidade. Eu posso lhe dar um exemplo. Por exemplo, o Estado precisa de um milhão de reais para concluir uma obra e esse recurso vai para lá. Um outro Estado precisa de um milhão de dez milhões de reais para concluir outra obra e o recurso vai para lá. Quem não está sabendo o motivo porque foram um recurso para um lado ou para o outro que olhe aquilo ali e diz, não há equidade. O Estado recebeu um milhão e o outro recebeu dez e não tem equidade. Então, não é fácil conseguir essa equidade, embora eu seja um defensor de que nós devamos buscar a equidade. Agora, uma equidade absoluta numa emenda discricionária não é fácil da gente conseguir. Mas o lugar próprio da gente discutir isso daí é no parecer preliminar. então, o parecer preliminar que era uma coisa que passava aqui, digamos assim, liso, sem chamar atenção, agora ganhou importância. Então, eu estou fazendo campanha, convidando todos os senadores para participarem da CMO para quando apareceu o parecer preliminar a gente poder emendar e dizer olha, o valor este ano de emenda de relator vai ser só isso. E as áreas temáticas que o relator vai poder fazer emenda são só para a educação, para a saúde, para a segurança, definir essas áreas temáticas e, evidentemente, procurar fortalecer para que tudo o que passe lá na Comissão de Orçamento seja da maneira mais transparentemente possível e estabelecer os critérios. Como é que vão ser a distribuição desses recursos? Eu tenho uma ideia. Nós podemos distribuir esses recursos no Brasil, vamos dizer, inversamente proporcional a renda per capita dos municípios e dos estados. Então, quanto menor a renda per capita, maior o recurso. Então, é claro que outros que são representantes de estados mais ricos vão ter outras ideias diferentes, mas nós precisamos estabelecer critérios normativos para que haja um mínimo de equidade que um juiz como a ministra Rosa Weber pegue aquilo ali e diga, não, aqui há realmente uma equidade, nós estamos obedecendo algum critério da determinação desses recursos. Senador, eu quero agradecer muito a sua participação aqui mais uma vez no programa Argumento. Ô, Carla, eu que agradeço e me ponho sempre à tua disposição. É um prazer. O prazer é sempre nosso. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site senado.leg.br barra tv e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e continue assistindo a TV Senado.